Depois de amanhã, é a data nacional que celebra o Dia das Crianças. E o comércio varejista da região leste está faminto quando o assunto é vender. Na região do Vale do Aço, tudo preparado. São tantas variedades que a Tereza ficou em dúvida do que escolher para o Dia das Crianças. Eu gostei de tudo aqui na loja, que eu vejo os vídeos, sabe, na internet. Aí eu fiquei muito contada, sabe, eu fiquei muito feliz de tanto desses brinquedos aqui, que eu sou apaixonada. Para este shopping e patinga, se a criança vai ao centro de compras, toda a família também vai, o que impulsiona as vendas em todos os setores. Por isso, é considerada a segunda melhor data comemorativa para as vendas no segundo semestre. A semana das crianças em si é um período de muito fluxo no shopping. Então, a gente sempre aproveita essa data fazendo algumas programações específicas direcionadas para o público infantil para que as crianças venham ao shopping, para que as famílias venham ao shopping e possam aproveitar também e fazer as compras especiais para as crianças, presentes. Os brinquedos ainda estão na lista dos mais procurados, como os itens para a primeira infância, os carrinhos e pistas para os meninos e as bonecas e acessórios para as meninas. O dono desta loja disse que espera um faturamento alto em relação aos outros períodos do ano. O último trimestre do ano é o melhor trimestre do nosso negócio. Cerca de 40% a 45% do nosso faturamento está concentrado de outubro a dezembro. E o mês das crianças é o mês mais importante para a gente, porque está totalmente ligado ao nosso propósito. Nosso propósito é trazer alegria, diversão para as crianças, para as famílias. E esse mês, essa data celebra isso. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, os consumidores pretendem comprar entre dois e três presentes, uma média de gasto de R$ 340. O aumento é de R$ 101 em relação ao mesmo período do ano passado. Você gosta de bola? Aham. Já tem uma em casa? Tenho, mas só que está murcha. E você quer ganhar essa bola de presente? É. No shopping, a expectativa é de grande movimentação para os próximos dias, com programação especial para o dia das crianças. As programações que a gente tem pensado, apesar de ser um centro de compras, a gente pensa programações estratégicas e gratuitas para que as famílias possam vir ao shopping. Então, desde sábado até no dia 12, a gente está fazendo programações gratuitas aqui na Alameda Gourmet. A gente já teve oficina de musicalização infantil, tivemos oficina de robótica e agora, hoje e amanhã, a gente está tendo oficinas especiais, em especial da exposição Santos Dumont, que a gente está fazendo. Então, são oficinas de pintura de aviõezinhos de madeira, que as crianças podem pintar e estilizar da forma que preferirem. E no dia 12, a gente finaliza essa semana de programações com passeio gratuito também no trenzinho Caramelo.